Pra você que tá ligado, aqui é o Sperlandelli, jovens, e aí mano, como é que cês tão, véi? Eu espero que tá todo mundo bem aí, na tranquilidade, curtindo o feriadinho de 7 de setembro De leve E tamo aqui de volta com mais Assassin's Creed Origins Basicamente na tela de carregamento aqui E só pra não esquecer daquele Tradicional movimento aqui do canal Não esquece de dar aquele like logo no início do vídeo, demorou? Vamos conferir aqui onde a gente parou Se eu não me engano, galera, é o seguinte A gente ainda tá em Siuata E daí a gente Passou por algumas Na verdade, algumas novidades Sobre o Remu, que é o filho Do Mediá é aqui, beleza? Cidadão em Siuá, veja o que acontece com aqui Desobedece-me na mão Se aqui é... tá E o que que a gente tem de Missão Primária aqui Que a mão ande ao seu lado O Bayek está pronto pra continuar perseguindo a serpente Tá É... Essa perseguição aqui da serpente Acho que a gente vai ter que ir pra... Pra Alexandria, mano Tá? O Epzefa falou que Quando a gente estivesse pronto A gente podia vazar Vocês viram a manretaça que eu peguei, né, mano? Eu tinha comprado ela no episódio passado Eu tô doidinho pra testar ela num... Num camaradinho Louco Vamos lá Subir aqui e falar com o Epzefa E aí, monacote Mulidade? Você está pronto A jornada é longa Vambora Pelo que parece, então, a gente já vai pra Alexandria Tenho que sair de Siwa Tem mais pessoas aguardando pela minha justiça Em especial o que chamam de serpente Como vai achar esses homens? A Aya está investigando eles em Alexandria Devo ir até ela Ela disse que iria visitar um primo na Grande Biblioteca Grande Biblioteca? Ela disse que se viesse, deveria lhe dizer uma palavra Serapis Serapis? É o deus que gregos e egípcios idolatram? É claro Certo Ibaiek Dá um jeito nessa barba Até um dia, meu amigo Dá um jeito nessa barba? Só falta o seu cidio da vida aqui, né? Tem um raspador de barba por aí escondido A gente já vai lá e dá uma calibrada na barba Ah, merda Leila, você precisa de mais ciclosporina Agora Leila, vamos acordar? Hum, Leila Não me obriga a descer até aí Leila Leila Volte, vamos Já disse pra não me chamar assim Bom, o jeito mais fácil de chamar você é te irritando Tô prestando atenção Ok, vamos dar uma pausa O ânimos está te rejeitando Eu tô bem É, mas seus rins não estão Vá tomar mais ciclosporina antes que eles parem Sim, enfermeira É médica assistente Geary pra você Então? Como foi lá? Meus mortos estão aguentando As memórias do indivíduo estão claras Se isso não convencer Abstergo a me deixar entrar no projeto ânimos, nada mais vai Que incrível Quem você encontrou? Ele se chama Baieketsiwa Virou um matador quando seu filho morreu E Abstergo se interessaria por ele? Não começa Sabe que não vão gostar do jeito como essa tarefa foi realizada Eles sabem que não sigam as regras Bom, dessa vez você pegou o regulamento, rasgou e jogou fora Enfim, nada disso vai importar Se você entrar em coma, vai logo tomar ciclosporina Certo, então parece que a gente desafio clássicos concluídos Um desafio clássico foi concluído Tá E se... Vamos só interagir Certo, documentação Obtém a ciclosporina do kit médico Mensagens Lá era pra razão A gente tem muitas mensagens aqui, velho Áudio Muitos áudios Até mais Até mais trouxas Um tédio tremendo De volta ao lar dos travessuras Cidade de Nova York Tá, isso aqui deve ser da vida pessoal dela Da Leila Dezenove graus Dezenove graus Beleza Galera Eu não sei certamente Explicar isso pra vocês Mas eu não sei se isso aqui já faz parte da história mesmo do game Ou se faz parte de conteúdos adicionais Daí vocês deixam um comentário embaixo pra me dar aquele help, tá ligado? Porque vocês sabem que eu nunca fui de... Eu nunca, tipo, acompanhei Assassin's Creed, tá? Peguei a Sia 2ml deve dar Não deixe de limpar com álcool Pra gente tentar entender o mundo dos assassinos de uma forma, assim, mais cronológica, vamos falar, né? Queria estar aí pra ajudar Você já cuida muito bem de mim Mesmo aí do hotel E sei que gosta do seu ar-condicionado Que que essa Leila deve ser uma arqueóloga? Você quer voltar ao Animus? Sim Entrando de novo Isso é muito foda Cuidado O Animus eu acho que é aquela espécie de avatar, tá ligado? A gente entra no sistema e vai pro... O mundo do Bayek Pro universo, né? Consistente do Bayek Concluir missões, descobrir lugares novos, matar inimigos e várias outras ações Lhe concederão pontos de experiência Certo Antes de executar o jogo, verifique-se o desempenho com recurso benchmark Pode ser só através da tela, beleza Sorrir e aperte F3 pra tirar uma foto Segure o X enquanto montado Legal Vamos lá, então, né? Que curioso, velho Pra saber quem é essa Leila dentro do universo de... Xua O game tá começando agora, será? Arredores de Yamu 48 anos antes de Cristo Certo Senu Nossa, que da hora, hein? Beleza Tamo de volta Segure pra rastrear Viagem pra Alexandria Tem que proteger esta grande terra Alexandria é onde a serpente prospera e a Aya vive Preciso encontrar as duas Certo Então vamos lá Carta de Tahira Desbloqueado Sinai Nível Bae Que não tenho como expressar a tristeza com a qual você escreva Qual que eu escrevo a você? O Sinai se rebelou contra os humanos Dois ocultos foram pegos É o lar do meu velho amigo, Benahed Ele vai estar no tempo Como sempre Certo Segredos das primeiras pirâmides Nossa, cara Olha o... Cara Esse visual Puta que pariu Que isso Nova região descoberta Lago Mariotes Certo Aqui tem mais verde, né, mano Comparado ao Aperto da casa do Epsifó Bem mais... Mais vivo, né Templo de Sekhemt Em Yamu Esses nomes egípcios, velho Vamos dar uma olhada aqui Nossa Peraí, vamos descer aqui Barbeiragem Sai da frente Vai, moleque Batei aí Estouro o cavalo Cai de cara Vamos interagir aqui Eu quero comprar cavalo Como posso te ajudar? Estranho Olha, esse aqui, ó Da hora, hein Isso é da hora também Montaria raro Montaria raro Peregrino Mas a gente, tipo Isso é diferenciado, né Vamos ver qual que a gente tem aqui disponível Eu, na verdade Que eu adquiri o jogo Com as DLCs Então pode ser que a gente tenha Vamos usar o Lucius, né Gosto do Lucius E aí, Lucius Cavalinho é mais da hora, né Vamos ver aqui A carta da Tahrir Está no seu inventário Nível sugerido 38, mano Batei a balsa do Sinai Caramba, a gente está nível 5, velho Tá louco Fora, galerinha Sai fora Ninguém pode me ajudar Ninguém viu o meu livro Está longe pra caramba, né Está longe pra caramba, né Saiam do caminho Saiam da frente Vamos lá Templo de Sekhmet Em Yamu Aqui Eu não sei na verdade Se é A gente está perto da balsa do Sinai E a gente tem que ir pra lá A gente vai acabar Acabar conhecendo a Alexandria Agora que, mano Esses monumentos históricos De Assassin's Creed São todos da hora demais, né Muito louco Vamos lá Que bom que a gente vai Conhecendo o cenário Vendo as paradas Muito da hora Vamos lá, né Cavalo, hein, tá Falta Vamos Era forçado, hein Vamos lá Nossa, cara Que da hora Cara do céu Olha isso Por incrível que pareça Eu acho o camelo Assim, muito bom Mas Parece que ele está saindo aqui Vamos Não, não, não Munte e vaza Munte e sai fora, filhão Nomo de Iment Vamos pro nosso objetivo Vamos pro nosso objetivo, né Balsa do Sinai Esses desertos aqui Muito louco Aqui, ali, velho Novo local descoberto Círculo de pedras Círculo de pedra Alinhamento estelar Da hora Bem da hora Bem da hora, né Por ali, eu acho que a gente A gente tinha que dar a volta Se fosse pra seguir Na estrada lá E o jogo ia, tipo, jogar a gente na estrada Então a gente tinha que dar uma volta enorme E se bem que eu acho que vai ter que dar uma volta enorme Esse vento vai levantar as areias Pelo menos por aqui A gente já cortou um caminho bom Vamos lá Nova região descoberta Nomo de Kentsu De Hanzu K-H Se eu não me engano Soa o O som de R, mano Por causa do Kemu Do Kemu, né Só que é Ramu, na verdade Espiramide, mano Muito louco Cavalinho tá cansado, hein Vamos lá, campeão Tamo chegando já Só pra vocês terem uma noção aí Já vai vendo aí Que o mapa é bruto, hein É grande Acho que se a gente cortar caminho por aqui, ó Não dá, velho Porque Pode ser que tenha pedra Alguma coisa do tipo A gente tentou cortar Cortou uma quantidade significativa, mas Não dá a forma correta, né A gente foi parar em outro lugar, mano Tipo Tinha que atravessar as pedras e tal Por aqui, vixi Vai que louco, velho Esses lugares aqui Tem guarda ali, ó Vamos vazar Nova região descoberta Gizé Parte boa, ó Esconderijo do templo de Kufu Parte boa Que a gente tá ganhando XP, né Mano, eu acho que eu vou matar aquelas hienas ali Pra gente usar de roupa Vamos trocar essas flechas aqui Porque elas estão me irritando Flecha de fogo, velho Nem chamas, não Acho que esse aqui é melhor Ah, morretada vai comer Ah, morretada vai comer Vai, filhão Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, só sai Sai, cadê o cavalo? Vem, filhão Ajuda eu, papai Vamos vazar, vixi Ainda vai morrer agora mesmo Paralho, velho Ainda deu uma mordida em mim só Já era Quase morri Acho que os níveis aqui da região É... Eu acho que exige um pouco mais, né Mano, do personagem E a gente tá com um nível Não tá tão alto, né Nossa, tem um rio aqui, velho A gente vai ter que atravessar o rio Por isso que eu falei pra vocês Sobre... Usar... O... Trajeto automático, tá ligado? Será que o cavalo atravessa aqui? Não, mas aí não tem graça Cavalinho não nada, papai Aí não tem graça, papai Cadê o cavalinho? Ah, ele nada sim Claro que nada Ô, irmãozinho O que tá acontecendo aí? Mano, olha o que eu fiz com o cavalo Que relaxo, velho Vamos ver se a gente... Que droga Vamos tentar vazar daqui Vamos chamar ele Em uma longa distância Pra ver se o jogo dá uma... Deixa eu dar um respawn dele aqui perto de mim Deveria ter continuado ali na estrada Porque... Nossa, cara Que louco isso aqui Fica mais lindo, cara Aí, ó Deu um respawn aqui Ficou mais... Olha, tá encharcado, velho Deve estar pensando Ô, você é bem filha da mãe Nossa Véi A gente tem que tomar bastante cuidado Ah... Só vai Só vai Para não Isso Os caras estão querendo pegar nós Só vaza, papai Nova região Númo de Neb Redjet Radjet Bicho, os caras estão vindo no nitro, fio Os caras... Estralam um galãozão de nós ali no cavalo Novo local descoberto Tercasuros Saiam do caminho Vamos lá, galera Só vai Para não Saiam do caminho Nossa Nossa Que da hora, né, cara Olha Olha a distância que a gente está andando Destruiu a estátua do rei Ptolomeu Atividade próxima Cadê? Nossa Vamos destruir Cadê? Tem estátua aqui perto Saiam da frente Hum, o problema é Destrói uma merda dessa aí Os caras vão destruir Vazar Alto Não saia Não saia Dá para destruir aqui Não era para acertar ele não, papai Você é bem louco, hein Só vaza E a gente vai morrer Olha a vida Esse cara deu uma flechada de longe Que merda Tá vendo? Vai dar uma antiterrorista Antiterrorista, meu irmão Concluir missões Descobrir lugares Tá Vamos continuar certinho, né Onde a gente estava certinho Para não ter esse tipo de problema A gente parou bem onde a gente estava Parte boa Só vai Essa balsa do Sinai É... Acredito que ela fica... Nossa, cara Que gráfico é esse? Fique de céu Você é louco Acampamento de Acronisos A gente está descobrindo vários locais Nossa A gente está descobrindo vários locais, né, mano Bom, aqui eu estou ganhando XP Olha que louco, velho Que da hora Novo local descoberto Period R0 Vamos lá Ai, filhão Sei que você está cansado, mas... Logo, logo já chegamos Saiam da frente O rei Ptolomeu Governa Uma grande parte aqui, né, mano Eu acho que a gente está em Siuá ainda Eu não sei se na Alexandria E ele quem domina também Eu acho que a gente está em Siuá ainda A distância foi muito grande, hein, velho Tipo Uns 3, hein Uns 3 quilômetros 6 quilômetros Não sei Eu ia falar 300 metros, mas não 300 metros é agora Olha os bois Os bois antitransporte Que da hora Beleza, jovens Novo local descoberto Memphis Será que cada vendedor Cada mercante de cavalo Tem um tipo de cavalo Vamos dar uma olhada Estou a fim de comprar um cavalo Vender 60 Que que é isso, cara Mas está horrível Está pagando muito barato demais Brisa leve Geralmente usada para viagens desertos Ela é uma montaria confiável Embora não tenha experiência em combate Ficou ao lado dele por dois dias Até o fazendeiro parar para ajudar Legal A gente está com pouca grana É sempre um prazer Subir não Mas aí Vamos cair fora, né Enfim, galera Eu cheguei em Memphis aqui Novo local descoberto Novo local descoberto O AB O AB, né Nossa, que da hora, cara Cada vilarejo tem um tipo de cultura Ainda que se mantenha a mesma Pelo fato de ser egípcio Mas fede a campo de batalha Ou a tumbas Vamos lá Sai da frente, filhinha Remui fede Remui fede Caseira de Memphis Área restrita Toma cuidado, hein Louvado seja o Osiris Vossos braços são eternos Não sabias o que é a corrupção Aqui o Osiris era Era deus Deus egípcio, né Saiam da frente Na verdade a balsa de Sinai É a que fica aqui em Memphis Ali, ó Vamos trazer essa do outro lado Nossa, a gente tem que dar a volta Véio, ainda Ah, não É logo aqui Sai da frente, jovens Chegamos Boa Estou atrás de um homem Chamado Bayek É eu mesmo Que que é isso Chegou na hora Fih Você falou Eu cheguei Vamos ver o que que pega Alexandria foi a capital do Egito Por quase mil anos Legal, né Apareceu uma dica ali De farmar XP Península do Sinai Mas eu acabei cortando 38 anos Antes de Cristo Na noite mais escura O Sinai dorme Exausto pela dor Nossas bocas cheias de cinzas Choramos lágrimas De sangue Quem nos salvará do desespero Nosso herói se move com a névoa Silencioso como o mar Levando a morte Já era, papai Oculto Sempre Impiedoso Escute Me deixe falar sobre ele A lenda de Siwa A sombra Que é Bayek 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 Parece um homem E tanto The Raiden Wands Isso já faz parte da DLC, tá galera Faz parte de conteúdo adicional Encontre a Seja dos Ocultos Deve ser visível das alturas Vocês viram né O traje oculto Parar aqui pra vocês Ó o oculto aqui Logo mais com o decorrer A gente vai liberando os outros trajes Bom Enfim A gente chegou aqui na Na A gente tá na pedreira de Clisma Né E Viajou bastante Véi O cabalinho Sofreu No próximo episódio Eu continuo aqui com vocês Beleza É Se vocês curtiram aqui Esse episódio Já deixa aquele like lá Que fortalece demais E ajuda muito No crescimento do canal Um panorama próximo Pode ajudar você A encontrar a Seja dos Ocultos Então a nossa próxima missão É encontrar a Seja dos Ocultos Beleza Um grande abraço A todos vocês Se você ainda não é inscrito E quer acompanhar a série De Assassin's Creed Aqui no canal Se inscreve Ativa o sininho Pra você sempre ser notificado Quando eu trazer vídeos novos Morou Um grande abraço Tudo de bom sempre